Qual time você torce? A maior alegria tem que pôr no sentido do outro. Maior tristeza. Romário e Ronaldo? Não gosto do Wynn. O Wynn veio preconceituoso. Não gosto do Flamengo. Prefere ganhar Libertadores no seu time e o Brasil seja campeão da Copa. Quem vai ganhar a Copa do Brasil? A Copa. Quem vai ganhar a Libertadores? Portuguesa. Aí é a raiz, hein, velho. Pega a bola também, né, André? Pega a bola também, André? Brasil rola no futebol. Aí, ó, tá certo. Fala, pessoal. Beleza? Estamos aqui no Parque do Birapuera. Pra começar um novo quadro aqui no canal. Qual é a opinião da rua? Qual é a maior torcida aqui no Parque do Birapuera? Qual é o time mais detestado? Quem é melhor? Ronaldo ou Romário? Você veio pra rua pra descobrir isso daí? Então vem com a gente pra você saber o resultado. Bora! Qual time você torce, cara? São Paulo. Corinthians. São Paulo. Toringão. São Paulo. Torço pelo esporte. E pronto? Portuguesa. Aí é a raiz, hein, velho. Palmeiras. 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 Corinthians. Palmeiras. São São Paulino. Mas vocês acompanham o time mesmo? Acompanho. Acompanha sempre? Acompanhei um pouco, porque a situação tá crise. Eu acompanhei bastante tempo, eu tava começando a ficar já com pressão alta. Trabalhando também, não fui muito tempo de acompanhar. Mas eu tenho um joguinho, eu assisto. Corinthians sempre assisto. Acompanha mesmo? Dentro das mulheres aí, ó. Mano, já acompanhei mais. Ia mais no estádio, acompanhava mais, tinha fiel torcedor. Hoje em dia eu vejo mais as notícias. Paulo, sempre? Você também? Na final do Paulista, campeão do Série A2 em cima do São Bento. Dois gols contra do São Bento. Aí, ó. É nóis campeão. Esse é a raiz mesmo, hein, velho. Acompanha de longe. Eu acompanho. Acompanha bastante? Já foi a algum estádio, cara? Não, cara. Já fui uma vez, mas não foi com jogo. Ali no Morumbi ali. Conheceu o estádio. Foi conhecer o estádio. Um tour mesmo. É, fiz um tourzinho. Já. Aonde você foi? Paquembu. Paquembu. Taquerão. Estádio, estádio. Paquembu. Paquembu. Morumbi. Morumbi. Só. Faz tempo. Já foi para estádio? Foi muito. Quando a gente já ganhou Libertadores, enfim, todos os jogos. Foi no final? Foi. Já foi em quantos estádios? Paquembu e Arena só. Frequenta estádio mais ou menos? Sim. Na pandemia nunca mais. Nunca foi. Ah, barato o ingresso. Morumbi, Paquembu, Arena da Baixada, Campinô. Maracanã. Carindé. Carindé é indiscutível. Melhor estádio do Brasil. Caramba, velho. Não, aqui em São Paulo não. Nunca foi. Porque a gente é da Paraíba. Eu também nunca fui. Mas lá, vocês já foram? Não. Lá não tem estádio. Não tem estádio. Aliás Parque, Capaibu. Aliás Parque, Pacaembu, Morumbi, Arena Barueri. Fui lá para o de Recife lá. Já, São Januário. Maracanã. Vocês são bombeiros aqui? Como é que é? A gente é bombeiro. Vocês estão fazendo o que? Dando uma olhada para ver se... Mas sempre. Daqui a pouco, capaz de você estar gravando, alguém vai se machucar. É mesmo? Fizemos um atendimento aqui agora, de um rapaz que se trompou. Sério? Tem bastante assim. Mano, a gente nem imagina que isso acontece. Ninguém imagina. Qual a alegria que o Corinthians se deu? Liberta. Liberta. Mais que o Mundial, hein? Acompanhar cada fase ali, ainda mais do que a final. Aquele jogo contra o Vasco. Eu falei, caralho. Da hora, né? Mas que eu torço, tá ligado? E qual foi a maior alegria que o seu time deu para você, cara? Aquele gol, cara. De falta do Rogério Senna. Cima do Corinthians. Aquele ali foi top, velho. Da hora. Falou, mano... Campeão Brasileiro. Um time maço. Mundo Felipe, Juninho, Mauro Galvão, Odivan, Junizete. Juninho Lopes era um técnico. Maior alegria? Tá difícil, hein, cara? Viminar o Santos em 2017. A maior alegria é vencer o Flamengo na Libertadores. Boa. Venceu Flamengo na Libertadores. Libertadores de 99. Mundial do Corinthians. Com certeza Libertadores de 2005. Tava lá presente. Você tava lá? Tava. Caramba, hein? Ultimamente aí pra mim foi São Paulo. 22 no São Paulo. Ah, não. Em 1900 e bolinha. Sula americana. Ah, Libertadores. Foi. São São Paulo, não é alegria? Ah, um paulista, né, cara? Brasileiro. Brasileiro? Qual? 26, 7, 8. Libertadores contra o Boca no Pekinbu e o Mundial no Japão. Quando a gente lotou lá o Japão. A maior tristeza? Perder o Mundial. Ah, perder pro Corinthians, velho. Par de cabeça assim... Não lembra. Nenhuma derrota. 5x4x0 agora, né? Ah, é, mano. Deixa quieto, né? Baixamento. Baixamento, né? Não tem como, né? Não tem. Rebaixamento. A única vez que eu chorei com o futebol. Perda da Libertadores de 94. O Vélez, né? Contra o Vélez. E você? Olha o bacalhau, meu ex. É mesmo? Roubo do Castrilli. Aquela final com o Corinthians. Semifinal com o Corinthians. Foi a pior ou tristeza? Pior, pior. O Palmeiras foi rebaixado. Rebaixado? Palmeiras foi rebaixado. Rebaixado também. Rebaixamento é... Quer dizer, Palmeiras. Quer dizer, Palmeiras? Queria pro Corinthians naquele jogo do Paulista, no gol do Vagnelov no finalzinho ali do... Jogador preferido, assim, se me represente. Cara, da época que eu lembro tinha o Mineirinho, tinha o Aluísio, tinha o Hernandes, né? Teves. Teves. Marcelinho Carioca. Caramba, bem raiz ela, hein, mano? Anos 90. Neto. Pegado, hein? Miranda. Pode ser um ano que pode ser antigo. Pode ser, cara. Pode ser um top 3, se você quiser. Rogério, Raí... Qual Miranda? Comecei a acompanhar a primeira camisa do Corinthians que eu tinha, que era da Pepsi. Eu vi o Gil jogando bola, camisa 10 do Coringão, acho que foi porra. Tentei muitos anos sem jogador por causa dele, assim. Teves. E aí, de hoje, acho que o Cassio. Glegger. Glegger? Glegger! Lembra, velho? Pô, mano, eu quero ver o que o pessoal vai falar disso aí, velho. Eu trabalhei com o Roberto de Noite. Tá muito tempo aqui em São Paulo? 2014. Vim trabalhar, estudar e virar poeira é a praia. Ah, tá a hora. Quem você considera o maior rival de São Paulo? Cara, eu sou Corinthians. Corinthians mesmo? Corinthians. Pra você, o maior rival, assim, do São Paulo? O maior rival, sem dúvida, é o Corinthians. Você também? Palmeiras. Palmeiras? Quem é o maior rival do Palmeiras? Hoje em dia, eu acho que... Corinthians. Você é o maior rival do São Paulo? Eu acho que é recentemente o Palmeiras, né? Juventus da Moca, com certeza. Que é o que divide os corações aí do cidadão paulistano. Ah, flaguei. Quem você é o maior rival do Corinthians? Palmeiras. Palmeiras? Porcada. Quem que você considera que é o maior rival do Palmeiras? Corinthians. Corinthians? Corinthians. Corinthians. O maior rival do Palmeiras? Palmeiras. Caramba, hein? E vocês estão aqui, são amigos? Sim. Ah, tem que dar exemplo, né, mano? Mesma família e torce pra time diferente, cara? Caramba, hein? Eu de São Paulo, assim, tem um time que suporta esse time, cara? Tem um suporte? Flamengo. Não gosto do Inter. Ela veio preconceituou. Inter é um time que eu não gosto muito, não, da torcida, assim... Fluminense. Fluminense não gosta muito. Tinha que estar na segunda, terceira ainda. Subiu no tapetão, rebaixou a lusa. É verdade, cara. São de Palmeiras. Pra Corinthians, tem mais alguma, não? Ah, mano, o Palmeiras tá começando aí. No estado do Rio, assim, tem algum time que você não suporta? Corinthians, né? Não, não tenho. Não tem, sim. Eu sou antiflamenguista. Se o Flamengo jogar com outro time fora do Brasil, eu torço pro Flamengo. Mas acho que dentro do Brasil não. E fora do estado, aqui? Do estado, Flamengo. Fora do estado, Flamengo. Não gosto do Flamengo. Cositivo, aqui tem. Do trabalho, né? Falei, aqui tem, cara. Tem trabalho, né? Prefere ganhar Libertadores com seu time e o Brasil seja campeão da Copa? Liberta. Ah, mano, a Copa do Mundo seria da hora. Prefere a Copa? Ah, Libertadores. Libertadores. Os dois. Os dois? Não, mas é um só. Tem que escolher um. Libertadores ou o Brasil? Libertadores. Libertadores? Libertadores. Libertadores também. Libertadores. Libertadores? Qualquer dúvida, sim. Libertadores também. O Brasil é campeão da Copa, porque aí tem mais fácil. Tem mais fácil, né? Porque é Libertadores, né? Libertadores. E você? Libertadores. Quem vai ser campeão brasileiro esse ano, cara? O Oringão. Eu acho que é o Atlético Mineiro, gente. São Paulo, cara. São Paulo? Não tenho nem ideia. Qualquer um tá bom. Qualquer um tá bom. São Paulo tá vindo forte. São Paulo? Quem dessa vez vai aguentar Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras, né? O que eu não sei, né? O Corinthians? Palmeiras. O Palmeiras tá com o time máximo. São Paulo. São Paulo? São Paulo, né? Sendo a maldade. Sério, sério. O Atlético... Atlético Mineiro? O Atlético vai ser gui, né? O que é que é a Copa do Brasil? O Palmeiras tá vindo melhor de mais sequência de vitória. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado, né? Eu espero que seja. Eu torço pra que seja, mas... É difícil, velho. Não quero falar Palmeiras, Flamengo. É, mano. Os caras são favoritos. Falar Atlético bicampeão. Aí o São Paulo. Não sabe também. Não tem a portuguesa. É só a portuguesa e a portuguesa não sabe nada, né, velho? Não sei de falar. Talvez... O Cruzeiro, o Santos. O São Paulo ganha. Esse ano é nós. Pra acabar com essa zica, né? Pra acabar. Esse ano é nosso. O que vai ganhar a Libertadores? Corinthians. Nas oitavas, o Palmeiras. Na quarta, o Flamengo. E é isso, mano. Não sei. Não sei dizer. Talvez o River, né? Boca. Boca? Boca leve, então. Boca ganha. Mas acho que o Galo vai... Vai forte, né, mano? Forte. Mas o Galo vai ser tri, né? O Palmeiras tá vindo forte, ó. Já vai três vezes seguindo. Eu quero que o Flamengo dessa vez leve. E a Copa? Brasil. Com uma cara que é a França, não? Brasil. Brasil. Seja o Brasil, né? Brasil também forte, né? Seja o Brasil, mas acho que vai da Inglaterra. Brasil. Brasil leva? Quero que ganhe pra... Pra comemorar, né? Ainda mais São Paulo, que a festa é... Fazer uma festinha, né? É, exatamente. Os bastidores aqui não é que mandam. Faz um 360 aí. Aí, ó. Aí, ó. Romário e Ronaldo? Romário e Ronaldo. Romário e Ronaldo. Por que não? É a dupla, né? Não, mas se fosse um só pro seu time. Romário eu acho que foi mais decisivo. Ronaldo. Ronaldo e você? Ronaldo. Caraca. Ronaldo. E você? Ronaldo também. Baixinho? Ronaldo. 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 Romário. O Ronaldo. Trouxe duas copas pra nós. Joga pra baixo, joga pra baixo. Verdade. A gente mereceu o Baixinho, o Senador. Ronaldo fez com as lesões que ele teve. Campeão do mundo. Artilheiro. Três vezes bola de ouro em anos. Totalmente diferentes. As Corinthians aí, tipo, 60 jogos e 37 gols. É. Porra, mano. O cara pesa. Por que Romário, mano? Porque o Romário baixaria embaçado, era bocudo e fazia o que falava. Vai ser grande. Valeu, mano. Obrigadão aí. Valeu mesmo pela entrevista, mano. Satisfação. Obrigadão, gente. Valeu. É isso aí. Obrigadão, velho. Valeu. Pessoal, gostou desse quadro? Você ficou surpreso? Uma resposta? Que região que você gostaria que a gente tivesse? A gente tá aqui no Parque do Ibirapuera, mas a ideia é pra região leste, região oeste, região sul, Avenida Palmista, pro Rio de Janeiro, pra qualquer lugar pra pegar o pneu das pessoas lá na rua. Deixa aí nos comentários qual que é o lugar que você quer que o Corners esteja, que a gente vai estar lá.